A pobreza também é um dos fatores que levam os jovens ao casamento precoce. Principalmente no momento em que o país sofre com a volta da fome e a falta de emprego. Nas periferias e na zona rural, falta emprego aos jovens que deixam de estudar. Aqui tem bastante trabalho, bastante coisa ou não tem muito? Não, não tem muito. Aqui é desse jeito, parado. Meu sonho era ser operadora de caixa, mas aqui é difícil ter essas coisas. Pra ter essas coisas tem que ir pra fora. Pra São Paulo, Rio de Janeiro, lá longe, né? Onde tem mais serviço. Dos quase 13 milhões de brasileiros sem trabalho, as mulheres representam mais da metade dos desempregados. A gravidez também dificulta a busca por um serviço. Você tem vontade de trabalhar em alguma coisa? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ferrar em um pra me cuidar aí, aí fica difícil. Você tá grávida, né? Uhum. De quanto tempo? Quatro leis. Em Oeiras, município com cerca de 37 mil habitantes, menos de 10% da população é ocupada. Mesmo tão jovem, vê, tem que trabalhar. Ela e o marido fazem parte das 3.500 pessoas com alguma remuneração aqui na cidade. O que é esse bilhetinho que você trabalha? Como que é? É um bilhetinho da sorte. Aí eu vendo em torno de uns 30 bilhetes por dia. E aí você tira mais ou menos quanto? Ah, uns 120. Por semana? Uhum. E o seu marido? O marido ele trabalhava já por semana também. Ele tira uns 150 também. Com o retorno à escola, Vê terá menos tempo para se dividir entre trabalho e maternidade. Você quer que ela termine os estudos? Quero. Agora a sua preocupação também é deixar o bebê sozinho? Não, é, tem isso também, entendeu? Que a gente não pode deixar ele só porque ele ainda é muito novo. Mas então como que vocês fariam? Porque você precisa trabalhar e ela também. Não, mas tipo, se arrumasse um melhor, entendeu? Não precisaria ela ir trabalhar. Daí você preferia que ela ficasse em casa? É, cuidando dele. Em Esperantina, cerca de 500 quilômetros de Oeiras, também faltam oportunidades à população. Por aqui, pouco mais de 8% dos habitantes têm emprego. Você trabalha? Não. Quem que sustenta a sua casa? Só o Marcontão, quando ele pega algum biquinho, né? Porque como ele não tem serviço fixo, aí ele fica se arranjando com o ganho que os povos dão a ele. Eu vou cortar lenha, o dinheiro me paga, aí eu vou comprando as coisas pra casa. Quanto que você ganhou hoje? Uns 15 reais. Quase 28 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com apenas 450 reais mensais por pessoa. Eu não compro nada pra ela, não, porque eu não tenho condição, né? Comprar roupa, boneca, se eu pudesse, eu comprava. E você quer que elas brinquem bastante? Quero que ela aproveite mais do que eu. Porque eu não aproveitei, né? Você é uma mãe muito zelosa, viu? O que que falta pra ela? Falta, às vezes, falta fralda. As coisas dela comer, que ela mama, mas é pouco. É muito comum e muito frequente o casamento precoce nos setores mais invisibilizados, vulnerabilizados e pobres da sociedade brasileira. E, muitas vezes, você casar uma filha é uma boca a menos pra você suprir e alimentar. A fome atinge 19 milhões de brasileiros e mais da metade da população do país está em situação de insegurança alimentar. Ou seja, sem saber se terá o que comer. Eu vi que vocês estão cozinhando na lenha, né? Uhum. Vai economizar o gás? Gasta. Tá caro, né? É. Tem carne todo dia? Hum. Às vezes a gente come ovo, né? Ovo. Que é mais barato mais do que carne, né? A carne a gente compra só uma isquinha bem pequenininha. E dá pro almoço, às vezes não dá nem pra jantar. Além da falta de comida, as jovens se preocupam em dar conta do trabalho doméstico. E você faz tudo, lava, cozinha. Uhum. Desde que idade você sabe fazer essas coisas? Desde quando eu comecei a morar com o meu avô, com os 11 anos. Ele que me ensinou tudo. Quando ela tá lavando a louça, o outro tá fazendo a comida. Aí é sempre assim, né? Todos os dias, a mesma coisa. Uma pesquisa nacional feita com cerca de 2.500 jovens de 14 a 19 anos, entre maio e agosto de 2021, apontou que a carga de tarefas domésticas aumentou na pandemia para mais de 54% das entrevistadas. Mais de 90% do trabalho infantil doméstico é feito por meninas. A partir do momento que ela assume todas as tarefas de casa, eventualmente tem filho, estão sujeitos àquele ciclo da pobreza que está se perpetuando naquela família. Muitas vezes, as meninas não têm dinheiro nem para os medicamentos dos bebês. E ficam apreensivas com o que pode acontecer com os filhos. Se der uma dorzinha, tem que dar um remédio. Às vezes, não tem nem um remédio e tem que passar a noite nem acordada, né? Uma criança dessa não sabe dizer o que tá se sentindo, né? Eu adoro, mas eu tô medo de deixar ela sozinha, porque às vezes ela fica tossinando. Eu tenho medo. Quando ela chora, eu me odeio. Eu não sei o que que eu faço. A menina fica vermelha. O que foi? Quando você teve o neném, ele dividiu as tarefas com você, ajudou a cuidar? Minha mãe ia sempre lá ajudar. A mãe é que a avó acaba também tendo essa responsabilidade carregada sobre si. Os avós que deviam ser avós de calentar, de dar um carinho, de dengar, não. Eles acabam tendo que sustentar e educar muitas vezes essas crianças. Para algumas famílias, as tarefas de casa são atribuições obrigatórias das meninas que se casam. A gente, para ser esposa, tem que tomar de conta de casa, marido e filhos, né? Saber criar os filhos, educar. Porque homem é do seguinte, se não fizer direito... O que acontece? O que acontece? Acontece. Ou ele larga ou arruma a outra. Fazer todas as minhas obrigações de casa, né? Porém, a parte de ser mulher, eu não conseguia, eu não dava. A senhora faz alguma coisa para você mesma, assim, de se cuidar? Ou é só trabalho doméstico e cuidar de neto e filhos? Nada, somente isso. Nada, nada mesmo. Sente falta? Com certeza. Quem não sente, né? Ela é uma! A gente, quebra-canga comzkaling, né? A corda sombra-cara! e o outro! E a menina, olha como gente.